Restaurantes e bares do Rio de Janeiro já podem voltar a receber clientes depois de mais de três meses de paralisia devido à pandemia do novo coronavírus. Esses estabelecimentos da Cidade Maravilhosa, que funcionavam apenas com entregas em domicílio, estão autorizados a funcionar com até 50% da capacidade, mantendo uma distância de dois metros entre as mesas e priorizando espaços abertos. Foi assustador, porque teve uma queda de faturamento muito alta. Ao mesmo tempo serviu para a gente enxergar algumas falhas que a gente tinha, algumas economias que a gente podia ter feito. A gente acabou descobrindo outras formas de trabalhar. Mas há quem discorde da abertura de bares e restaurantes agora. E para mim teriam que esperar mais um pouco. Não tem nada resolvido, o vírus não sumiu. Ele continua aí e as pessoas, com essa reabertura, as pessoas, elas começam a ter uma falsa impressão que está tudo resolvido. E aí as pessoas vão afrouxando. Os comerciantes argumentam. Tudo que o órgão público determinou, nós estamos cumprindo. Então, a ciência determina, isolamento, afastamento, álcool em gel, lavatório. Então, essa parte, tudo que eu estou fazendo. Agora, vale dar consciência também do cliente e manter o distanciamento no aglomerado. O professor Roberto Medronho, diretor de pesquisa do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, no Rio, faz um alerta para as consequências da reabertura de bares e restaurantes agora. Nós temos um problema das pessoas que estão indo trabalhar, porque está reabrindo a economia, e elas se infectando levarão essa infecção para os seus parentes, muitos deles idosos, muitos deles com comorbidades, e eles poderão ter, eventualmente, uma doença grave. O estado do Rio de Janeiro registrou 11.823 casos da Covid-19 e 10.332 mortes por causa da doença desde o início da pandemia.